Bom, eu estou aqui com o médico José Pessoa Leal, doutor Pessoa, candidato do MDB à Prefeitura de Teresina. Doutor Pessoa, é a segunda vez que o senhor está disputando a eleição de prefeito em Teresina. O que é que lhe motiva a essa disputa? Ora, a primeira vez eu vim só e agora eu estou com dois partidos, três partidos. Então, estou melhor nessa caminhada. Agora, me motiva de querer fazer o que aí não estão fazendo, que é uma administração focada para os interesses econômicos e sociais. A gente vê esse time que está aí já cansado, já se acha um dono de Teresina. E Teresina não tem dono, o dono de Teresina é o povo. É por isso que eu estou aí, mais uma vez, no desafio para conquistar o espaço administrativo da cidade de Teresina. Lógico, um grupo de cidadãos, cidadãs. Um deles aqui está o Joaquim do Arroz, candidato a vereador do meu partido, que muito me deixa honrado. O que é que o senhor considera como o maior desafio hoje para o prefeito de Teresina? Em caso de uma possível eleição. Era o que no passado já vinha desorganizado. É mal planejado. A economia, emprego e renda. E agora, após pandemia, que ainda está na pandemia, mas a coisa está melhor, é rendimento, é emprego, é incentivo, é empreender. Porque todo e qualquer gestor tem que ter essa visão de emprego e renda, de empreendimento. Lógico que as políticas públicas, elas têm que ser olhadas sempre. Mas esse momento pós-pandemia, esse espaço, esse caminho, tem que ser visto com muita firmeza, com muita determinação. O que é que o senhor acha da Prefeitura de Teresina ter sido, recentemente, indicada como a melhor educação do Brasil pelo INEP? Hoje eu vi o pré-candidato Sérvio, Sérvio, Sábio Sérvio, dizendo que se permanece há muito tempo no poder por influência econômica. Por influência econômica. Ora, jornalista Tony Rodrigues, são nove matérias do ensino fundamental. E só analisar duas matérias e as outras não servem, então tira da grade curricular, tira do conteúdo. Além das influências que tem do poder econômico. Na análise desses dados, na análise desse instituto que faz isso daqui, tem, aqui no Ceará está na justiça. Está na justiça. Se fosse uma educação de qualidade, não estaria parado a educação na cidade de Teresina. Mas o mérito que aí tem na educação de Teresina são dos professores, são dos funcionários e não de gestores. Os professores prometeram, em 2016, que todas as escolas estariam com computador, com tablet, com laboratórios de ciências, tematizada a sala do professor, toda organizada com a tecnologia moderna. E cadê? Você vai nas escolas tão depenadas. No sentido que não, nem é depenada, que nem nunca teve nada lá. O senhor tem visitado as escolas municipais? Como? O senhor tem visitado? Tem, tem visitado lá. Esse elemento tecnológico moderno que tem, citado já por mim, não existe. Não existe. Um aqui e outro lá, perdido. Que se existisse, estava como o Dom Barreto. Como o Dom Barreto funcionando. Santa Maria Gorete. O Dio Cezano. Então, em parte, é uma fáscia. Essa fáscia vai terminar no dia 15 de novembro de 2020, quando o doutor Pessoa, candidato a prefeito de Teresina, botar a mão na administração pública da cidade de Teresina. Lógico que só começará a administração a partir do dia 1º ou dia 2º de janeiro de 2021. Mas esse descaso, agora, tem mérito? Tem. Pelos professores, pelos funcionários das escolas. Mas não pela administração pública, que aí está. Perfeito. Doutor Pessoa, eu queria fazer uma última pergunta. O senhor tem uma reunião? O que o senhor diz sobre as afirmações que o senhor seria um dos candidatos do governador Wellington Dias? Se eu tivesse, eu teria ido lá me filiar no PT. Incomoda ele, é a minha história. Incomoda ele, é o que eu faço. Incomoda ele, é essas mãos limpas. Incomoda ele, que na minha casa nunca a Polícia Federal bateu na porta. Incomoda ele, que o Tribunal de Contas reprovou essa tal educação de primeiro mundo. Aí, então, incomoda mesmo. E vou incomodar e vou ganhar as eleições no dia 15 de novembro de 2020. O que foi que mudou daquele doutor Pessoa, que estava ao lado do estudante Edson Luiz, em 1968, quando ele foi assassinado pelas forças da repressão no Brasil, para o doutor Pessoa de hoje? Nada, nada. O doutor Pessoa ainda, o sangue corre fervendo pela justiça social. Só a idade, mas a minha intenção de fazer e fazer bem, com honestidade, com qualidade, nas políticas públicas e conduzindo também, incentivando também a economia, não mudou nada. Eu sou um homem do perfil socialista. Não aquele socialista de visão podada. Um socialista que olha para o econômico, mas aplica a economia voltada para as políticas públicas, para aqueles que não tiveram a oportunidade de ir e vir. Tudo bem, eu quero agradecer ao doutor Pessoa. Essa matéria, ela vai ao ar, na íntegra, esse vídeo. Quero mandar um abraço também para o vereador Joaquim do Arroz, que é candidato à eleição, e que logo mais, agora mesmo, né, depois dessa entrevista vai ter uma reunião com o doutor Pessoa. E várias outras pessoas participarem. Pois não, doutor. Eu que agradeço esse encontro aqui casual com o jornalista Tony, que de altos, meu grande amigo, estava com a máscara, nem reconheci. Mas como Deus é bom, e com o filho dele aqui, como Deus é bom, até nesses momentos que, inesperados, eu estou encontrando com gente boa na minha estrada, no meu caminho. Muito obrigado, Tony. Que Deus lhe ilumine. Obrigado a outra pessoa, do mesmo jeito. Grande abraço, boa sorte. Valeu, Joaquim. Grande abraço.